Música Olá internautas, vamos agora ao destaque da semana que acontecerá aqui em Jardim da Felina. Começando pela Câmara Municipal de Vereadores, na última quarta-feira tivemos mais uma sessão ordinária onde ali foi apresentado um projeto onde altera algumas denominações de algumas ruas aqui do município como também do distrito em Carnaú. Na oportunidade também conversamos com os vereadores Elias Rodrigues e Jorge Mota que falaram sobre a retirada de um terço de atividade dos profissionais em educação do município e apoiaram essa causa a favor dos profissionais em educação da rede pública de nosso município. Também na Câmara Municipal de Vereadores, onde ali teve bastante discussão em relação a essa retirada de um terço ou a atividade dos profissionais. Ali esteve presente a coordenadora-geral do Sinti Regional de Canguaretã, a senhora Thelma Alves, representando a categoria dos profissionais em educação, como também tiveram diversos profissionais em educação do município, da rede pública municipal. E também, além de alguns vereadores presentes, também tivemos a presença do procurador-geral do município, Ciri Bezerra Neto, que justificou a tomada de decisão por parte do Executivo Municipal em aceitar a recomendação do Ministério Público para essa retirada de um terço de atividade no município. Também nesta semana tivemos algumas ações relacionadas ao esporte no município que também você pode conferir na nossa página do blog Senador Georgina Verino na Cidade, que foi também a visita do organizador da Georgina Verino Coupe 2018, a ser realizada de 28 a 30 de abril no município, que contará com diversas equipes de base, tanto do Rio Grande do Norte como também da Paraíba e do estado de Pernambuco. O organizador esteve nesta sexta-feira visitando o estado municipal Batistão, aqui em Georgina Verino, para ver como anda o preparativo para esta competição que vai abrangir diversas equipes, diversos atletas do Norte e Nordeste do nosso Brasil. Georgina Verino, durante este momento da competição que ocorrerá no município, viverá, assim como de costume, um bom momento, tanto para o desenvolvimento do esporte, desenvolvimento de alguns atletas também, como também para a economia local, que durante estas competições sempre tem movimentado bastante o comércio local aqui em Georgina Verino. E só lembrando que também tivemos a manutenção de alguns postes no município que estavam praticamente apagados, alguns com problemas não nas lâmpadas, mas sim em algumas partes relacionadas à estrutura da iluminação, que também foram sanadas na rua Santo Antônio, que fica aqui no centro do município. Ao todo, nove lâmpadas foram colocadas durante a última quinta-feira aqui no município para tentar resolver esse problema na iluminação pública que já vem se estendendo há algum tempo por parte dessas lâmpadas que algumas estão queimadas e outras apenas com algumas peças que não se adequam mais à iluminação pública. Então, esses foram os destaques do blog Senador de Georgina Verino da Cidade. E só lembrando também que está programado para, na próxima semana, a equipe da Prefeitura Municipal dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito, os reparos e também a manutenção em alguns postes da rede pública na iluminação de nosso município. Então, na próxima semana também estaremos aqui trazendo os novos destaques do noticiário aqui de Georgina Verino. Transcrição e Legendas Pedro Negri